É, eu errei, né, devia ter ido mais assim pelos ladinhos, assim, mais na maciota, dificuldade média, dificuldade média, vai tudo ser médio aqui pra baixo, né, boa. Vamos nessa daqui que tá mais próxima da gente, então, ponto de rota. E, bora. Engraçado, eu vi uma pessoa pesquisando sobre se tinha, né, se tinha um multiplayer do Primal, aí eu já meio que levei, eu me dei a resposta de que, ah, tem, sabe, nem cheguei a pesquisar a fundo. Mas eu queria ver como é que funciona esse cooperativo do 5, do New Down, do 4 eu não fazia ideia. Acho que até um pessoal comentou comigo se queria que jogasse junto, mas eu nem me liguei. Mas deve ser muito louco, né, fazer as missões e tudo mais, vai ser bem mais fácil. Que aí você entra em qualquer pessoa, fica falando, ah, vai por um canto, eu vou pelo outro, e aí acabou, né, aí acabou. Preciso subir aqui. Morte, mãe, hein, vai dar certo. Nossa, eu nem precisava, pelo amor de Deus. Boa. Tá. Tá. era só falar com a moça entendi local desconhecido de Sbraven, que estranho ah, tem outro aqui dificuldade média, caramba, vai ser bom porque aí a gente faz essa sequência aqui, né vai ser ótimo eu achei aqui o mapa, assim, até bem grandinho né, pra você andar a pé marquei? marquei opa peraí, peraí será que aqui eu não morro? morro, né ai, fui não, deu certo quando tiver oportunidade me adiciona lá, beleza pode deixar boa fechou nossa, vai ajudar pra caramba, de verdade ó, distraído aqui ó, ó, ó ah não, é amigo achei que era inimigo pena que esse aqui não dá pra você chamar, né os caras pra serem tipo arma de aluguel que nem nos outros eu acho que sei lá deve até dar mas esses daqui da rua da rua da estrada que a gente acha não dá imagina que você tá me fazendo companhia aqui conversando comigo tá ótimo pode falar o quanto você quiser mas é muito bom mesmo eu não esperava gostar tanto assim também são jogos que dá vontade de você platinar tem outros que você acaba que você não quer mais ver pela frente, sabe sei lá eu sinto isso tem uns jogos que não não dá gosto não é tá, a gente não pode ser detectado senão eles vão matar os reféns e a gente tem que salvar os prisioneiros tá esse aqui eu tô mais mais perita, eu acho acho tá são quatro o bom é que não tem como eles matarem a minha coruja, né tem um negócio ali ai ai ele já ah, tá brincando meu, ele já eu tava escondida bonitinha ah não, eu quero refazer essa missão tem como refazer eu vou deixar todo mundo morrer pra gente refazer não quero continuar assim não ou faço e dane-se ah, vamos fazer, vai eles vão matar os reféns de qualquer jeito que droga nossa, achei que eu tava escondida ou eu posso morrer, né tô sendo bem desleixada tá, pra falhar a missão só avisando pronto ah, meu que sem graça, velho tem uma habilidade que você libera que você tem a opção de matar um alvo com a coruja putz, meu eu juro pra você que eu falei isso na live passada eu falei assim nossa, tá faltando isso você pode usar ela novamente depois de alguns segundos vai ser ótimo simplesmente incrível eu tava jogando com ela e aí tem a opção de você descer com a coruja, sabe eu falei assim meu, por que que não tem a opção de atacar? não tem a opção, né eu que não não liberei ainda tá, refém ali refém ali cadê os outros? tem mais um ali tá faltando o quarto deve estar pra cá quer ver? não achei que tinha uma casinha alguma coisa assim não sei onde tá o quarto bom, não precisa, né eu já sei mais ou menos o que a gente tem que fazer como que o cara me viu? o cara tem também, né ah, tá olha o cara batendo no sai esse aqui eu vou ter que tentar atrair eu nem tinha visto que tinha um cara aqui ainda bem, né não é que deu certo? boa tive a impressão que eu tava pegando fogo mas foi só a impressão é, eu não sei o que eu faço não quer saber? quer saber? tá vamos soltar já ou mata primeiro? mata primeiro, né tá de costas ainda? nem vai ver boa oxe eu deixei matar um sem querer aperta R2 e ele vai direto sempre usei nos que chamavam reforços boa entendi eu liberei todo mundo? não, né? tem essa moça aqui que eles deveriam soltar mas não soltaram beleza acho que foi achei que tava pra cá ali, ó eita deixa quieto deixa quieto vai todo mundo embora todo mundo fugir não, esse peixe não dá pra enfrentar não eu acho que também não dá nem pra domesticar ele por enquanto e talvez só no final do jogo dele tira da jaula e liberta os animais? que animal que tá na jaula? peraí usa a visão do caçador aqui ah, tem tem um negócio aqui será que é isso? não, peraí não, sei lógico, né? não, não vai ter um bicho na jaula aqui óbvio, mas que bicho na jaula o cara tava falando ali estranho tá marcando ali não, entendi ah putz, mas é uma só também vai, filho faz seu nome aí posso jogar uma risca pra ele? ai acho que não vai dar nem tempo, né? vou morrer antes ai meu deus do céu eu queria fazer amizade com aquele bicho que eu liberei que eu acho que era um tigre branco, né? poxa que tristeza ah, já era fica pra uma próxima é tem a gente fez bastante coisa inclusive hoje deu pra fazer bastante ainda tem esse daqui matar a fera dificuldade média e esse daqui que é o próximo que a gente vai fazer na sequência e aí tem esse daqui também pra explorar que eu ainda não fui e vai abrir mais pra baixo deixa eu ver é, vem até aqui mais ou menos ó bastante mapa ainda esse é o limite do mapa que eu tô entendendo mapa mapa retangular mas beleza eu acho que vou ficando por aqui, gente já deu pra jogar bastante coisa pelo menos sim, né? essas missões aqui foram mais difíceis mas foi até que tranquilo tirando uma lá que eu quase desisti quase falei ah, não vou jogar mais essa porcaria não, mas eu tô gostando do jogo realmente ele é bem mais complicado do que os outros porque não tem um quinze milhão de armas e aqui tem também essa missão da gente da Scylla pra gente fazer mas de qualquer forma a gente volta na quarta-feira tá? mudei os horários todos mas a gente volta na quarta-feira pra gente continuar zerando eu não vou jogar esse jogo fora de live porque a gente vai fazer tudo junto porque eu não sei o que é missão primária o que é missão secundária então eu acho que é mais justo a gente ir descobrindo tudo junto beleza? e esse vídeo como os outros vídeos e outros tipos de vídeos estão indo lá pro canal do YouTube então se vocês puderem dar uma força por lá eu fico muito agradecida mesmo a gente se vê então na quarta a partir das oito e meia mais ou menos um pouco mais tarde talvez mas a gente vai se falando também se vocês me seguirem nas redes sociais vocês vão ficar sabendo quando é que tem live tá bom? então obrigada por quem me acompanhou e até a próxima tchau Vamos lá.